E Potirendaba recebe a partir das 2 da tarde de hoje duas das maiores festas de reis do estado Pelo menos 27 mil pessoas são esperadas nos eventos que são de graça ao público E olha, você vai ver agora que a preparação já começou e foi cedo, viu? Cedinho, o tacho já estava aceso para fritar a carne moída que vai no molho do pão quilos e mais quilos de carne, tomate, cebola e alho Tudo isso para servir cerca de 12 mil pessoas que vão participar de uma das festas de reis em Potirendaba Esse ano está completando 134 anos de tradição Isso veio passando de pai para filho, para neto e chegou até hoje que está na nossa mão, na minha mão eu comandando essa festa A festa de reis da Companhia Centenária é realizada na Praça do Bairro Santos Reis de Potirendaba São mais de 250 pessoas envolvidas na preparação José é um deles, voluntário há mais de 30 anos Eu acho ótimo, né? Porque a gente está, né? Ajudando o pessoal que sempre foi daqui sempre gostei de fazer isso e estamos aí fazendo No bairro Guajuvira, na área rural do município a preparação é a mesma A festa é realizada há 134 anos E este ano são esperadas mais de 15 mil pessoas de toda a região Para servir toda essa multidão que vem para a festa foram preparadas toneladas de linguiça e carne para churrasco E toda essa preparação durou três dias É, para tanta comida assim, só mesmo com muitos voluntários São mais de 300 no total Gente como o seu Carlitinho que tem orgulho em participar da festa Ele é o responsável pela organização e preparo de toda essa comida Não é tão difícil porque a população da região colabora muito ajuda muito a gente, você entendeu? Então a gente chega, conversa com o pessoal vamos fazer assim, todo mundo concorda Então isso é muito fácil A festa de Santos Reis é realizada para celebrar a chegada dos três reis em visita ao Menino Jesus Muitos voluntários fazem promessas e trabalham por amor e gratidão aos reis Outros, pelo simples prazer em ajudar É o caso da Dorothy que pela primeira vez resolveu participar da festa e está super empolgada É maravilhoso trabalhei o dia inteiro não me cansei e hoje estou aqui de novo para trabalhar Firme e forte Firme e forte de novo, tchau? E aí